o meu deus precisamos de um herói que é o herói aqui é o herói então pega esse dedo seu que está indo na palma da mão e toca aí no sininho da notificação e dê um like e compartilhe esse vídeo sem conta, tá? o uuuh o uuuh o uuuh o uuuh o uuuh o uuuh E agora vocês vão ver o fake da natureza! O lixo que você joga e polui o ambiente Não faça isso, essa é a casa da gente Vamos ajudar o planeta Terra Juntos vamos reciclar Essas foram as caras de Deus do amor Gente, não faça isso, essa é a casa da gente Vamos ajudar o planeta Terra Boa noite, meu nome é Gabriele e a gente vamos dançar Solta a pisadinha Solta a pisadinha Vai voa melvão, vai voa da pisadinha Vai voa fila, vai voa fila E agora as energias inováveis, a energia eólica pelo vento, a energia solar pela luz de sol. Esse foi o filme do Francisco Letti. E galera, dê um like, é, o sinergia, sem falta. Tchau galera!